Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje começa assim, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, somos nós, então a palavra que acabamos de escutar é para nós, e é uma palavra, acreditem, comprometedora, Jesus começa dizendo, se a vossa justiça, justiça aqui quer dizer, a vossa prática religiosa, cumprir a justiça quer dizer, cumprir a religião, cumprir os preceitos da religião, o justo na Bíblia é primeiramente o piedoso, por exemplo José, o esposo de Maria era um homem justo, era um moço que levava a sério Deus, era um moço que levava a sério as práticas da sua fé, na Bíblia é isso primeiramente que é ser justo, o cumpridor dos preceitos, a prática religiosa, se a vossa justiça, não ultrapassar, a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus, vejam, esta palavra de Jesus não é para os judeus, simplesmente, é para os seus discípulos, é para nós, agora, como era a prática dos escribas e dos fariseus, eles eram estritos, cumpridores da lei de Moisés, os rabinos judaicos, os fariseus, vejam, conseguem identificar na lei de Deus, 613 preceitos, e procuram colocar em prática, estes 613 preceitos, e com tanta seriedade, e com tanto cuidado, que eles não só procuram praticar estes preceitos, mas até, em certo sentido, antecipar-se aos preceitos, para não haver o menor perigo, de desrespeitar algum deles, lhes dou um exemplo, a lei diz que não se deve, castigar nenhum judeu, com mais de 40 varadas, até 40, que é para não, humilhar, para não deformar, aquele que está apanhando, pois os judeus, os rabinos, tinham cuidado de dizer, só se dê em 39, que é para não correr o risco de passar da conta, e dar 41, São Paulo diz, 5 vezes, eu recebi dos judeus, as 40 chicotadas, menos uma, isso é que é cumprir a lei, vejam, por exemplo, a lei diz, não trabalhar no sábado, um judeu ortodoxo, um judeu piedoso, não só não trabalha no sábado, mas sequer, leva o seu instrumento de trabalho, um alfaiate tem o maior cuidado, para não levar uma agulha, na sua roupa no sábado, porque isso violaria o sábado, um judeu ortodoxo, só para vocês entenderem, ele não acende luz no sábado, já coloca uma coisa lá automática, porque acender luz é fazer fogo, e fazer fogo seria um trabalho no sábado, então vejam o cuidado, vejam a preocupação, em praticar com toda a seriedade a religião, aí Jesus diz para a gente, se a vossa prática religiosa, não ultrapassar, a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus, ave maria, então, o que fazer? vejam, o que fazer? aqui é preciso compreender, em que é que Jesus quer que os discípulos dele, ultrapassem, os escribas e os fariseus, é no sentido, da prática religiosa, e aqui é preciso a gente compreender bem, para a gente compreender a diferença, entre ser judeu e ser cristão, compreenda a novidade do cristianismo, o judeu mostra seu amor a Deus, o judeu mostra seu amor ao Senhor, cumprindo os preceitos da lei de Moisés, o que é bom, vejam, cumprindo os 613, preceitos da lei de Moisés, esse é o fardo do israelita, o fardo do judeu piedoso, Jesus diz, vinde a mim, aprendei de mim, eu tenho outro fardo, não é o fardo da lei, o meu judeu, o meu fardo, não é o preceito de Jesus, vocês já observaram que o cristianismo, não tem uma relação de preceitos, quantos preceitos, são os da nossa fé católica, existe um livro, existe um manual, com uma relação de preceitos, que a gente cumpra, e depois diga, estou em ordem com Deus, não existe, não existe, prestem bem atenção, no cristianismo, a lei, não é escrita, num papel, no antigo testamento, a torá, a lei, sobretudo, o coração da lei, que são as 10 palavras, é assim que o judeu chama, segundo a tradição, dos rabinos, foi escrito, pelo dedo de Deus, no monte Sinai, nós não temos, uma torá, assim, nós não temos, uma lei escrita, para nos orientar, qual é a lei, no novo testamento, qual é a lei, os profetas, tinham dito, em nome de Deus, que viriam dias, em que Deus, faria uma nova aliança, e inscreveria, a sua lei, no nosso coração, no nosso íntimo, a lei, não seria mais, uma coisa externa, que eu, teria que ler, ouvir de fora, e me adequar a ela, mas, Deus, imprimiria, a sua lei, no nosso coração, convenceria, o nosso coração, de modo, que se chegaria, até, a nem precisar dizer, cumpre o preceito, respeita o Senhor, porque, porque Deus mesmo, nos moveria, de dentro, pois bem, depois, que Jesus, nosso Senhor, ressuscitou, e subiu ao céu, no ano 30, isto, no Pentecostes, daquele ano, Pentecostes, para o judeu, é a festa, da lei, porque, eles saíram, celebraram a Páscoa, atravessaram o mar, e, cinquenta dias depois, chegaram ao pé, do Monte Sinai, e receberam a lei, então, o judeu, depois, de celebrar a Páscoa, cinquenta dias, celebra o dom da lei, e foi no Pentecostes, do ano da Páscoa, o ano 30, em plena festa, que, Cristo derramou, sobre a sua igreja, o Espírito, que é o amor de Deus, o Espírito de amor, Ele, é a nova lei, para nós, a lei, é o próprio Deus, amor, o amor de Deus, foi derramado, nos vossos corações, pelo Espírito Santo, que vos foi dado, diz São Paulo, no capítulo quinto, da Carta aos Romanos, então, vejam, a lei de Deus, não é mais, não se trata mais, de preceitos, a lei de Deus, é o Espírito, de Cristo, em nós, Espírito de amor, e o que faz, este Espírito, Ele nos dá, os sentimentos, de Cristo, Ele nos dá, as atitudes, de Cristo, Ele nos dá, o amor, de Cristo, o Espírito, trabalhando em nós, e a gente, sendo dócil, ao Espírito, de tal modo, a gente, pega o jeito, de Cristo, o pensamento, de Cristo, que a gente, chega a dizer, já não sou eu, é Cristo, que vive em mim, e aí, a gente, pode cumprir, o único, preceito, do Cristianismo, o único, amar, como Jesus, amar o Pai, como Jesus, amar os irmãos, como Jesus, lembrem, uma vez, um escriba, perguntou a Jesus, qual o maior, mandamento da lei, Jesus diz, Jesus diz, citando a lei, amar, a Deus, sobre todas as coisas, com todo o teu, entendimento, com toda a tua força, nossa, vejam, e depois diz, e há um segundo, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, muito bem, isso serve, para um judeu, para um cristão, não serve, não é este, o preceito, para o cristão, não é, o preceito, do Senhor, para nós, não é amar, o teu próximo, como tu, te amas, o preceito, para nós, Jesus dá, na última ceia, na noite, em que ia ser entregue, depois de lavar, nossos pés, antes de se entregar, no pão, e no vinho, ele diz, amai, como eu, vos amei, veja, por isso, é um novo, o mandamento, amar o próximo, como a si mesmo, está lá na Torá, não é novo, o mandamento, amar os outros, como eu me amo, e isso já é dificílimo, já estava, na lei de Moisés, um judeu piedoso, deve fazer isso, mas tu, cristão, não te basta, não basta, para Cristo, que tu ames os outros, como tu te amas, para Cristo, que te amou primeiro, tu deves amar, como ele, como ele, ele é a medida, do amor a Deus, ele é a medida, do amor aos outros, e aqui, a gente volta a dizer, mas é impossível, não, não é impossível, porque o amor de Deus, foi derramado, no nosso coração, é o Espírito de Cristo, entendam meus irmãos, o cristão, desde o batismo, porque é na água, do batismo, que a gente recebe, o Espírito Santo, e nos demais, sacramentos, nos sete, sacramentos, a gente recebe, o Espírito Santo, no batismo, ele vem na água, como vida nova, de Cristo, na crisma, ele vem naquele, óleo, perfumado, e na imposição, da mão do bispo, como força de Cristo, na Eucaristia, ele vem, vamos comungar, daqui a pouco, Cristo, cheio de Espírito Santo, como amor, que se imola, que ama, até se sacrificar, que ama, até se dar, não há maior prova, de amor, que dá a vida, foi assim, que Jesus, amou na cruz, o autor, da carta aos hebreus, diz, que ele na cruz, se ofereceu, ao pai, num Espírito, eterno, o Espírito, na cruz, é o fogo, de amor, no qual Cristo, é imolado, no qual Cristo, se entrega, totalmente ao pai, é assim, que ele estará aqui, daqui a pouco, os padres, aqui, com o bispo, nós vamos impor, as mãos, pedindo a Deus, ao pai, que, empregne, o pão e o vinho, com o Espírito, de amor, de Cristo, e o Espírito, Santo, transforma, se apossa, daquele pão, e daquele vinho, de tal modo, que ali, não estará mais, nada de pão, nada de vinho, a não ser, o próprio Cristo, imolado, e ressuscitado, por amor, ali, haverá somente, como a gente diz, na linguagem técnica, a espécie, espécie, em latim, quer dizer, aparência, a aparência, de pão, a aparência, de vinho, mas, é Cristo, cheio, de espírito, de amor, Cristo, amante, Cristo, se dando, por nós, a gente, comunga, para receber, o espírito, de Cristo, a, a presença, sacramental, termina, assim, que eu, comungo, então, o que ficou? o espírito, de amor, que me dá, capacidade, de me entregar, como Cristo, se entregou, de amar, como Cristo, amou, de fazer, a vontade, do pai, como Cristo, fez, do mesmo, modo, sacramento, do sacramento, do matrimônio, depois, que os dois, dão o consentimento, eles se ajoelham, e o celebrante, impõe as mãos, pedindo, que o espírito, de Cristo, unja, aquele amor, de modo, que aquele amor, é, transfigurado, em sinal, do amor, entre Cristo, e a igreja, a gente, o casal, recebe, o espírito santo, como amor, de aliança, do mesmo modo, no sacramento, da ordem, o bispo, impõe as mãos, para que aquele, que vai ser ordenado, receba, o espírito santo, que o configura, Cristo, cabeça, esposo, pastor, da igreja, e não são, dos enfermos, ainda, é a imposição, das mãos, pedindo o espírito santo, e a unção, e aquele lá, recebe, o espírito, que lhe dá, capacidade, de completar, na sua carne, os padecimentos, do Cristo Jesus, em benefício, da igreja, vejam, o cristão, vive, no espírito, de Cristo, o cristão, vai sendo, cristificado, pelo espírito, de Cristo, é o espírito, de Cristo, a lei, no novo testamento, é o espírito, de Cristo, e olhem, que é uma coisa, dinâmica, por isso, Jesus, começa hoje, e no evangelho, de amanhã, vai continuar, dando exemplos, ele diz, ouviste o que foi dito, na lei de Moisés, não matarás, o judeu, não mata, está satisfeito, Jesus, nos diz, é muito pouco, não basta, o espírito, de Cristo, o espírito, santo, tem que nos levar, muito além, não basta, não matar, tirando a vida, quem chama, seu irmão, Patife, está matando, o irmão, quando você diz, aquilo lá, é um doido, dali, não vem nada que preste, nem escute, tu mataste o teu irmão, quando tu diz, aquilo é um idiota, dali, não vem uma opinião, que vale a pena, quando você diz, para mim, é como se não estivesse vivo, eu não lhe dirijo a palavra, tu és homicida, tu mataste o teu irmão, vejam, no cristianismo, segundo Cristo, o amor, é dinâmico, porque, e a medida do amor, é Cristo, digam, quando nós vamos amar, desse jeito? Ele te amou primeiro, nem perguntou, se tu querias ou não, quando, tu amarás, como ele, é a vida todinha, tentando, é a vida todinha, pode ser, batizado hoje, pode ser bispo, é a vida todinha, tentando, diante dele, somos todos discípulos, diante dele, nenhum de nós, é perfeito, diante de um amor assim, temos que caminhar, a vida toda, é isso que Jesus, está dizendo, então, o que significa, ao fim das contas, isso, que o, o cumprimento da lei, no cristianismo, tem de nascer, da comunhão com Cristo, é na comunhão com ele, é rezando, meus irmãos, é escutando, a palavra dele, é olhando Jesus, é colocando, nosso coração, juntinho, do coração dele, vinde a mim, aprendei de mim, que a gente, que a gente entra, nessa dinâmica, do amor de Cristo, e a gente, vai se tornando cristão, foi isso, que os santos, fizeram, vejam, é por isso, que os santos, são tão diferentes, uns dos outros, o que é, que eles têm em comum, a paixão, por Jesus, Santa Teresinha, dizia, que quem ama, não sabe calcular, dizer quem ama, quer dizer, quem é impulsionado, pelo espírito de amor, no cristianismo, toda vez, que vocês ouvirem falar, em amor, pensem, espírito, santo, o amor, em Deus, não é uma coisa, em nós, o amor, é um sentimento, em Deus, o amor, é uma pessoa, é o espírito, santo, por exemplo, olha quando Jesus diz, como o pai, me amou, eu também, vos amei, como é que o pai, amou Jesus, no espírito santo, lembrem, Jesus, a margem do Jordão, o pai, derrama o espírito, sobre ele, diz, este é o meu filho, no qual eu coloco, o meu bem querer, no qual eu coloco, o meu amor, o amor, é o espírito santo, como o pai, me amou, eu vos amei, como o pai, me amou, no espírito, e no espírito, é que Jesus, se fez homem, no espírito, Jesus, foi ungido, para começar, a missão pública, no espírito, Jesus, foi ressuscitado, na força, do espírito santo, como o pai, me amou, eu vos amei, como o pai, me deu o espírito, eu vos dou o espírito, permanecei, no meu amor, isso quer dizer, permanecei, dóceis, ao meu espírito, deixai-vos guiar, pelo meu espírito, e vós tereis, os meus sentimentos, aquele conselho, de São Paulo, tende em vós, os mesmos sentimentos, do Cristo, Jesus, meus queridos irmãos, meus queridos irmãos, eu vejo, que a grande maioria, de vocês, hoje aqui, é de jovens, coloquem isso, na cabeça, na vida, só o amor, dá sentido, ao nosso caminho, acreditem nisso, só o amor, faz a vida, valer a pena, mas o amor, não se resume, a sentimento, o amor, não se resume, a um momento, o amor verdadeiro, o amor, não o amor, da televisão, não o simples amor, das canções, mas o amor, aquele que é realmente, a prova do tempo, aquele que não é, como dizia o Vinícius de Moraes, eterno enquanto duro, e porque isto, não é amor, eterno enquanto duro, é a paixão, que é feito a pororoca, vem de repente, leva tudo o que tem na frente, e vai-se embora, isso não é amor, o amor, é perene, é tão perene, que vocês, quando namoram, e dizem assim, eu te amo, o que é que a pessoa, que escuta essa declaração, entende? Eu te amo, e te amarei sempre, e em quaisquer situações, quem namora, que experimente, naquele clima, dizer assim, eu te amo, enquanto der certo, acabou-se o namoro, eu te amo, não é, sob, tais e tais, condições, o outro, entendeu, tu não, me amas, porque amar, na vida, é verbo, intransitivo, eu amo, ponto, e basta, é tão intransitivo, que São Bernardo, no século XII, dizia de modo muito ousado, o amor, é a única realidade, que se basta a si mesma, e se justifica por si mesma, de modo que, quando tu me perguntas, por que tu amas? Eu te respondo, amo, porque amo, e se tu insistires, e para que tu amas? Eu te direi, amo, para amar, amo, porque amo, amo, para amar, o amor é assim, porque o amor é de Deus, porque Deus é amor, nos criou a imagem dele, com a capacidade, com a sede de amar, nos mandou amar, e como o Senhor, nunca manda, aquilo que primeiro, Ele não dá, nos deu esse amor, derramou sobre nós, o seu Espírito Santo, então vejam, ser cristão, é deixar-se impregnar, por esse amor, vocês são jovens, vocês tem sede de amar, tem sede de amar, e tem medo, de não serem amados, saibam, Deus os amou, primeiro, eu vejo vocês aqui, tinham me dito, que haveria essa missa aqui hoje, e que há todo mês, mas hoje, está muito frio, eu acho que também, para vocês, mesmo não sendo nordestinos, está frio hoje, e chovendo, e eu disse, ao padre Odair, mas vai ter gente, hoje é noite na catedral, né, estava com vontade, de ficar em casa, viu, com esse frio, mas vejam, e aí vejo vocês, eu fico sem saber, se é falta de juízo, ou se é uma sede imensa, de Deus, de vida, de felicidade, e eu me alegro, por isso, bendito seja Deus, que não nos deixa em paz, bendito seja Deus, que colocou no coração do homem, essa sede medonha dele, bendito seja Deus, que faz com que a gente, não se conforme, não se sacie, com menos que o infinito, que menos que o eterno, não sacie a sede, é assim com a gente, vocês tem sonhos, vão realizar muitos deles, às vezes conquistar a pessoa amada, às vezes concluir um curso, às vezes conseguir um trabalho, seja lá o que for, escutem, o que um homem de cabelo branco, vai dizer a vocês, porque já passou pela idade de vocês, escutem, cada vez que vocês, conquistarem algo, algo que vocês desejam muito, ou alguém, a quem vocês desejam muito, é conquistar, e o coração depois vai, dizer, ainda não é isso, ainda não é isso, que me preenche, é mais adiante, é mais além, e assim a gente continua buscando, o homem já chegou, a mandar sondas para Marte, já chegou ao extremo do sistema solar, e o coração continua dizendo, ainda não é isso, ainda é mais além, ainda é mais adiante, menos que o infinito, não sossega a nossa procura, menos que o infinito, não aplaca a nossa sede, menos que o infinito, não enche o nosso coração, para mim é a maior prova, de que Deus existe, não precisa buscar longe, basta eu olhar para mim, porque nada me satisfaz, porque nada me preenche, porque, porque essa insatisfação, como é que um, me permita usar aqui um nordestinês, como é que um bichinho, tão pequenininho, tem uma sede tão grande, como é que você, como é que você, é tão insatisfeito, é porque, tu foste criado, para um amor eterno, para um amor infinito, é esse amor, chamado Espírito Santo, que o Senhor nos deu, e quanto mais, vocês se deixarem guiar por Ele, forem dóceis a Ele, mais, vocês conhecerão Jesus, mais experimentarão Jesus, mais terão os sentimentos de Jesus, e serão plenos, e chegarão àquele ponto, de uma embriaguez bendita, uma embriaguez, que não precisa de vinho, uma onipotência, que não precisa de poder, e uma vida, que é plena, ainda que tudo, venha a faltar, para vocês, porque está aqui, aqui dentro, é o amor de Deus, no nosso coração, pois bem, tudo que eu peço, a nosso Senhor, para vocês, como bispo, nesta noite, é isso, Senhor, não os deixe, em paz, Senhor, incomoda-os, Senhor, aumenta neles a sede, para que nada, nem ninguém, nesse mundo, os satisfaz, e assim, eles corram, sempre para Ti, e em Ti, encontrem a vida, de verdade, e encontrando, encontrando a vida, viva uma vida, que vale a pena, nesta vida, e seja, semente de eternidade, para o mundo, que há de vir, amém.